Antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês a grande promoção que a Drone Action está trazendo pra vocês, manos Na compra de um drone, você leva três drones, manos, é isso mesmo Corre aqui no link da descrição e já garanta o seu, meu querido Partiu pro vídeo, é nóis Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês Mais um videão aqui, mano, de corridas aqui Acrobáticas e muito místicas, o bagulho é louco, mano Nossa senhora, mano, e quem tá comigo é o Zoyos Games, manda um salve, Zoy É nóis, mano, só vamos, hoje vamos voar nessa bagaça E o John Robb, tomador de litrão, tamo aí Tamo aí, mano, é nóis Big litreiro, tá ligado Mano, nós vamos aqui já encarar uma corrida muito louca e vambora com tudo, né, mano Não vale veículos personalizados porque o Big Olhos não tem mão nem, tá ligado Peraí, mano, eu sou pobre nesse jogo mesmo, falo mesmo, sou pobre Vambora, mano, nós vamos escolher o que de comer? Cê tá ali, cês conhecem essa corrida, né? Cês sabem como é que é Eu não sei nem jogar esse jogo Foi no canal, eu não sei se essa corrida já foi pro canal do Zoy, mas eu tenho quase certeza que ela já apareceu no canal do Zoyos Ah, eu já gravei isso aí, então eu já devo saber o que é É, eu vou em desentorno Eu vou em desentorno azul também, vambora Galera, se você não viu essa corrida, nós fizemos lá no canal do Zoyos também Foi muito doido, tá ligado, o bagulho foi muito escorroso Nossa, essa corrida aqui vai ser a corrida dos procurados, tá ligado, Zoyos, hein? Acho que eu sei qual que é essa, então É a corrida mais chata do mundo Ah, meu Deus, você não botou essa corrida de novo, não, velho Caraca, velho, agora o que é? Se liga, vambora A noite ainda, porra, aí tu tá fazendo o que sabe Tá de noite, mano Ah, cê tá de porcadê Mano, essa aqui agora vai chamar o meu mundo Agora ferrou, velho A corrida, o modo difícil ainda é de noite, vamos ver o que vai dar isso aí Pode ir na frente, tô com pressa, mano Eu também não Aqui é a pressa inimiga da perfeição Ó, caí de primeira Caí de primeira É, eu caí explodindo Já que eu peguei um pouquinho em bala Nossa, mano, eu já fiz o avião Caralho, esse cara é cachorrão mesmo, hein Cara, isso é bonito, né, perto das fotos, das nuvens Meu Deus do céu, Berg, não bate não Bate não, Berg Eu já tô aqui no jetiski, já Jetiski não, no... Como é que fala? No... No bot Na lancha Na lancha, é... E você, Zoi, como é que tá aí, mano? Tô no avião, vou sair do avião agora Vai sair do avião agora Vai sair do avião agora Entrei na lancha agora Nossa, mano, o John tá do meu lado, velho Noi é coladíssimo Caraca, de noite é da hora, hein Ah, eu não curti muito, não Eu gostei, preferi de noite porque é de dia Fica engraçado o bagulho Eu gostei de noite Se eu der mole aqui, o John passa, mano Vocês conseguiram terminar ela, galera Eu não consegui terminar no canal do Zoi, galera Tu foi, Zoi? É Foi Eu não consegui terminar ela no canal do Zoi, galera Só pra você ter ideia O trem foi feito E lá foi de dia Lá foi durante o dia É, de noite é que eu vou estar mais perdido Que segue tirotei, tá ligado? Vou pegar o barcão do tio pescador agora Nossa, mano, ele pula todo torto O jetiski, do hermoso lado Pula, mano Agora tô chegando Nossa, mano Cheguei agarrado Eu também Da bem Daqui a pouco o Zoi vai levar isso aqui ainda Você quer ver? Você levou, não foi, Zoi? A sua? Foi Não, vou contar não, mano Se vocês quiserem ver, o link vai estar aí na descrição Tá ligado, né, não, Zoi? É lógico Tá falando, Zoi? Porque lá ficou durante o dia Lá foi durante o dia É, durante o dia Foi essa corrida aqui, mas durante o dia Eu tô na cola do John aqui, ó Sai pra lá Vou deixar Ah, mano, eu subi por cima da ponte, tu acredita? Nossa, mano Sério, subi na ponte Não virei o suficiente Tem que estar feio, mano Cê é louco Você tá em primeiro aí, seu João? Tô em primeiro, mano Mas hoje eu não sujei, não Hoje eu tô de boa Hoje eu tô suave Mas também porque eu não tô em primeiro Tem ninguém pra ter sujado ali Pois é Eu peguei o... Eu peguei o... Alambretta agora Aqui Desimpressione mais o Alambretta Ó, peguei o avião de novo aqui já Eu não dormo bem com esse avião, mano Eu bato o murcho Ah, mano, eu caí Errado aqui Ô, caralho Bora Bora que eu vou desistindo aqui na pás do avião Na pás do avião o Mike vai se ferrar Olha lá Já quebrei, já foi pro Todd Não tem muito o que fazer O Mike não sabe pilotar o avião, não Eu bugo nessa merda desse avião, mano Olha, mano, até que eu bati, mano Oh, meu Deus do céu Fica batendo aí que eu tô chegando Agora vai, hein Agora vai Mano, eu tô pensando Eita, eita, eita Big 8, tá vendo Big 8 Big 8 tá chegando, hein O avião parou, mano Ele não vai mais não Ô, meu Deus do céu Nossa, mano Então, tira pra cá Tira pra cá, meu irmão Ô, meu pai é pé É, ô, mano Foi aqui que eu fiquei agarrado Eu fiquei agarrado Eu tô agarrado aqui, mano Tem um lugar muito... Tem um paraquedas? Cês tão? É Olha lá, mano Ô, meu Deus do céu, mano Eu tô... Eu tenho um problema sério, galera Com esse avião Cara Não sei porquê que eu... Ô, eu já tô em primeiro? Que facilidade Que facilidade Aí, agora eu retorno pra aqui Cê também Vambora, vambora, vambora Não, 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 não Falou, valeu Quem vai ganhar isso aí é o Zóio, mano Cê bati, mano Com a cara naquilo do bagulho Só vai, só vai, moleque Mano Eu tô dando muito vacilo Eu já era pra ter descido Cara Descendo até agora Caraca, não pegou em base Aí, deu bom Olha Eu caí de lado, mano Com os entornos É pra acabar Vambora Cês vão se ferrar aí na frente Não vou nada Já tô passando já Já tô chegando no avião Eu tô preso no... Nesse BO do paraquedas aqui Tá arregaçando Eu tô no avião, pai Tô indo pro avião agora Tô de avião Vai eu numa merda do avião de novo, hein Ô, meu pai Ai Ai, meu f... Ai Puta porra Explodi lá embaixo Ai, eu já fui aqui já Eu não tenho muito o que fazer não, galera Ô, meu pai eterno Essa é a entrada aí a mais difícil Essa é a entrada aí a mais difícil Oi, cheguei Cheguei Eu ganhei, mano Cê tá de brincadeira, não Cê tá zoando Eu levei Caralho, batida que minha, mano Batida que minha, mano Moro que o John tá vindo Cadê o Cê, Zoy? Cadê o Cê? Eu cheguei, cheguei agora Chegou? Cheguei Ô, o John, mano O John tá caído aqui, mano O John tá agarrado O John tá agarrado, mano Eu fiquei preso no paraquedas Olha aí, ele tá no Agora que ele conseguiu pegar o carro, velho Olha Nossa, mano Vambora, vambora, carrinho Eu não consegui terminar, né, Zoy? Uai, a da minha cê não conseguiu, não Nossa Na minha cê pegou o John, hein É Não, eu fiquei agarrado no paraquedas mesmo Não consegui, não Ô, mano, você tá indo Você tá indo Acabou o tempo Ô, galeria A gente vai ficando por aqui nessa Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa daqui também Beleza Esse aqui foi gigantesco Ficou de dia, né Chegou a ficar de dia, né Ficou de dia E tamo junto, rapaziada O canal do Zoy E o canal do John tá na descrição, beleza E tamo junto Não se esquece de passar lá no canal do Zoy Fala que veio pelo careca E tamo junto O canal do John também tá na descrição E é nóis, rapaziada Vou ficando por aí Um forte abraço Fiquem com Deus E manda um salve aí, gente É nóis Tamo junto Valeu, Ziz Falou Tchau 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 Tchau